Obrigadamente aqui da manifestação na Cui do Papa, vamos conversar com o senador Magno Malta e atendem a população aqui. Vamos tentar conversar com ele rapidinho. Tá difícil, tá concorrido falar com ele. Senador, nós estamos aqui rapidinho pro nosso canal aqui. Vamos falar rapidinho aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês todos. Vamos conversar rapidinho aqui. O voto impresso está sendo decidido só agora. Por que não falar do voto impresso nas eleições anteriormente? O ministro Gilmar Mendes era o presidente do TSE. Nós aprovamos o voto impresso. Jair Bolsonaro era deputado da Câmara e eu senador. E lutei pra aprovar no Senado. O ministro Gilmar Mendes disse que não faria. Porque é assim, não é vamos discutir. Não vou fazer. O Supremo Tribunal Federal hoje é assim. A corte está discutindo um assunto tal. Vai discutir na segunda turma, na primeira turma. Não, é assim. Rosa Weber dá 48 horas pra entregar o celular. Gilmar Mendes dá 24 horas pra se explicar. Então é o seguinte, não tem mais nada. Não tem constituição. Desde a eleição passada. Jair Bolsonaro se tornou presidente. Porque teve tanto voto. Ganhou na eleição no primeiro turno. Mas foi tanto que não deu pra roubar. Então vamos lá. 43 mil votos. 43 milhões de votos de Haddad. 43 milhões, não foi? Cadê esse povo que não vai pra rua? Onde é que eles estão? Não existe. Nós ganhamos no primeiro turno. Mas foi demais que não dava pra roubar. Levou pro segundo turno. Haddad teve 43 milhões. Não existe. Então nós estamos lutando desde a época que Bolsonaro era deputado federal e eu, senador da república. Aprovamos como nós aprovamos na CCJ uma proposta da senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul e minha que determina mandato de ministro supremo apenas em oito anos. Não torná-los eternos como se fosse Deus. Pra fazer o que eles estão fazendo. Então agora, essa PEC, que é uma PEC, que é proposta de mudança constitucional, essa PEC tem que ser aprovada. E em sendo aprovada, ela, o Supremo Tribunal Federal ainda vai buscar subsídios. porque qualquer partido, escute esses partidos, PSB, Rede, PT, PCO, PDT, todos estão a favor. Que interesse é esse de você não dar publicidade naquilo que é meu? O cara faz um jogo do bicho, o cara dá a ele lá o carbono, que é o recibo dele. Você põe o seu cartão, você tem o recibo do cartão. Por que que eu não posso saber se fui eu que votei ao invés da máquina? Então nós vamos lutar. Se eles não quiserem, se eles não fizerem, se eles tiverem disposição pra enfrentar o povo, a Constituição diz que todo poder é mano do povo. Só um minuto, só te interrompendo, Magno. Magno, rapidinho, rapidinho. O presidente tá falando na mídia, se não houver voto impresso, ano que vem não vai ter eleição. Você que é amigo dele, o que que vai acontecer? Meu amigo, ele diz todo dia, eu jogo nas quatro linhas da Constituição. Não saio das linhas da Constituição. E a Constituição diz que todo poder é mano do povo. Magno, só um rapidinho. Você, Magno, só um minuto, Magno. Mais um minutinho, Magno. Só mais um minuto. Só mais um minutinho, rapidinho, rapidinho. Você foi quase vice-prefeito do presidente. Como é que você se sente? Você perdeu a eleição e ia ser o nosso vice-presidente. Eu nunca perdi nada. Eu nunca perdi nada. Quem conduz a vida é Deus. Eu estava com o Jair Bolsonaro pra libertar o Brasil, cumprindo uma missão. Quando ele foi esfaqueado, eu voltei aqui duas vezes. Então eu cumpri uma missão. Eu não me arrependo de nada. Faço tudo de novo. Tô fazendo tudo de novo. Porque eu não lutei por um homem. Eu lutei pela pátria, pelas minhas netas, pelas minhas filhas, pelas suas filhas, pelas nossas crianças. Eu lutei por bandeiras e princípios. E não foi por um homem. Por isso não me arrependo de nada. Lutou pelo Brasil. Ano que vem. Ano que vem. Como é que vai ser? Com certeza. Faria tudo de novo. Magno Malta, senador, ex-senador do Estado do Espírito Santo aqui. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Nesse momento aqui, fica quase difícil conversar com as lideranças políticas do Estado do Espírito Santo. Valeu! Ali em cima no carro ainda tem o deputado federal, Soraya Manato, ex-deputado federal Manato, foi candidato ao governo do Estado do Espírito Santo. E nós vamos tentar conversar com eles nesse domingo democrático que acontece aqui no Estado do Espírito Santo. Compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Até mais um vídeo. Obrigado. Vamos tentar conversar com a deputada federal, Soraya Manato.